Olha, a remuneração dos professores, pois é, foi pauta hoje na Assembleia Legislativa. Movimentado, bem movimentado. O secretário de Educação, Eduardo Deschamps, foi convocado para explicar sobre as perdas salariais e também sobre o plano de carreira dos profissionais. Ficou claro que houve avanços, mas os professores ainda precisam, digamos, de mais reconhecimento. O clima ficou tenso depois que o secretário de Educação entrou no plenário. Os profissionais da educação pediam a garantia de reajuste salarial ao piso na carreira. Por que ele não deu reajuste para nós do piso nacional em 2015? Por que ele não repassou também o reajuste do piso em 2016, independente do plano de carreira que foi aprovado nessa casa, contrário daquilo que a gente tinha discutido? A proposta do plano de carreira aprovada na Assembleia foi pagar 5% de reajuste já em março deste ano e mais 5% para o ano que vem, dividido em duas parcelas, uma em maio, outra em novembro. Mas os profissionais da educação não ficaram satisfeitos. O secretário então explicou que desde 2009 a folha de pagamento subiu de R$ 1,7 bilhão milhões de reais para mais de R$ 3 bilhões. Foi questionado sobre onde estaria indo esse dinheiro? Deschamps explicou que em 2010 o salário dos ACTs era, em média, de R$ 2 mil. E neste ano está em R$ 4 mil, em média. Houve manifestações. O secretário ainda explicou que o governo está fazendo o possível para valorizar os professores catarinenses. O projeto de lei que tramitou no ano passado sobre o plano de carreira do magistério é a adaptação da nossa carreira à lei do piso. Todas as outras questões relativas à reposição salarial e assim por diante seguem as regras gerais do funcionalismo público de Santa Catarina. A gente tem avanço. Até 2018 vai haver a descompactação da carreira do magistério. Para a deputada Carla Carminati, que propôs a convocação do secretário, houve avanços importantes, como na aposentadoria e também nas faltas. Mas, na opinião dela, é preciso avançar mais. A remuneração que os professores tinham no ano passado é basicamente a mesma esse ano e será a mesma o ano que vem. E, de fato, precisa que o governo do estado de Santa Catarina se responsabilize para que nós possamos encontrar uma saída para a remuneração do professor. Eu vi uma imagem agora ali do plenário da Assembleia durante a fala lá do secretário Deschamps. Poucos deputados, hein? O recesso não começou ainda, hein? O recesso é lá no início de agosto. Presença é importante em plenário também, principalmente num assunto como esse. Não dá para negar que ainda há pendências na área da educação e pendências importantes, embora não se possa desconsiderar que houve, sim, avanços nos últimos anos. O fato de abrir uma mesa de negociação, colocando em pauta a aposentadoria que ainda apresenta desencontros de interesses, demonstra, pelo menos, a boa vontade de construir uma solução viável. Claro, é claro que a situação dos professores não pode ser considerada ideal, mas muitas conquistas foram obtidas rompendo um quadro bem menos favorável. A saúde do professor, que acaba criando evasões, exige uma atenção especial. O que não pode é radicalizar, embalado por outros interesses de grupos que apoiam o quanto pior melhor, produzindo desta forma até um distanciamento das reais necessidades da categoria. É bom ficar atento.